Você vai ter essa primeira impressão Muito bom, filho Você vai ter essa opção aqui De esponjinha pro Mike Amarelinha e tal Massa pra caramba Doidão E você vai ter essa opção A roxinha Que fica insana, papai Nem dá pra perceber Aqui, filho Dá até pra lavar o rosto Dá pra enxugar o rosto Quando você tiver com esse problemão Eita, e agora? Sapão, mata? Caralho, mata Ele mata, filho Se eles tivessem presos agora, ele já tava morto Caralho, Sapão me salvou Glod, Glod, Glod Glod, Glod Nois E a mano, sapão Eu mandei um código pra você, pra confiar E não mandou porra nenhuma De onde veio isso, mano? Luz Que que você colocou no bolso, seu filho Nenhum álcool que... Preciso confessar a gravação Conta, mano Há muito tempo, cara Ele deu pro melhor que eu te vi, mano Uhum Eu vi o teu pai, mano Ah não, cara Não Não, não, não Eu tenho que confessar, meu Eu desisto, mano Não, não, para, mano Todas as noites, mano Quando eu vou dormir, velho Eu durmo pensando Sou pai Para, mano Retirando a minha calcinha, mano Não, para, mano O pau gordo gelado dele Agora eu vou morrer Para de correr pra todos, rapariga Ah, pronto, pô Ah, tá ali, eu não morreu por causa da karma Deu o shield pra ela, velho Nessa é 2x1, hein Ih, caralho, rapaziada Me caguei Nossa, e não é nem meme Caralho, será que eu chavei a live, mano? Vocês querem ver a coiaquinha borrada? Vai dar crise? Não, eu vou ter interesse Não, eu tô de boa Nossa, eu me caguei mesmo, mano Que merda, velho Ah, não é minha Mano, ele tá pelado na porra da live, velho Eu esperei tanto tempo por isso Os que duvidaram, eu peguei vende Eu peguei vende E aqui eu peguei o salário de café pra gravar Eu peguei, eu peguei, eu peguei Eu peguei o pão de água Eu peguei mais de porra Mestre Agora, daqui diante O bagulho Anda tranquilamente Vamos ver Vamos ver Ia fazer a Playboy Ia fazer a Playboy Meu pai amado, vou dar bem parado Olha lá, o que eu falei? Ô papai, ô meu Deus do céu, ô meu Deus do céu, ô menino lindo, menino lindo Kiff, é um pouco de vida que eu tô, 25% caralho Ah, velho Meu Deus Sai daí, porra, sai daí, desgrama Pega, ai, vai maluco, corre, viado Tá maluco, respeita bem ele, filho Não sei não, hein Como matar um motoqueiro Com sério, velho Esse ralave aqui tá aguentando mais não, cara Ai, Jesus Ai, Jesus Ela pensa que me engana Ó Essa Nico pensa que me engana Ó Ó como ela é Ó Olha como a gente é, olha Olha Agora eu quero ver Brinca Brinca Alô, bronzeio, Cri Tem conteúdo aqui Tem outro, tia Tá bom, tá bom Eu tô lá, eu tô lá Bora, bora, bora Isso aí Foi Foi bom, viu, combo Combo da fé Esse foi pauleira Esse que foi Até aí Batei com a Jesse Esse foi doideira Badeira da bomba Usou de mim Mano, me ajuda a defender Essa desgraça aqui, cara Ai, caralho Meu Deus Força a lista Por favor De Deus A Calista tá Lincando 45 lança Na tua bunda Eu sei, uai O cara só que você ganha ajuda Aí, cara Se não sou eu, velho Clique isso aí, irmão Clique isso aí, irmão Nossa senhora Ainda bem que foi gravado Isso aqui, velho Gameplay Zed mechanics Tá louco Vou clipar e vou dizer que é o fake Tchau, tchau